Está pensando em aumentar sua coleção? Loja Retro Games Santa Efigênia Especializadas em games dos anos 80 e 90 E para compras online, End Toys For All Site especializado em brinquedos colecionáveis, games e conteúdo geek O site é responsável por fazer as vendas online dos produtos da loja Retro Games Confira os links e contatos na descrição E aí melhores, tudo jóia com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E hoje gente, é uma caçada Vamos colocar que é uma caçada hoje Mas é uma caçada diferente Assista o vídeo aí para vocês entenderem qual o objetivo desse vídeo de hoje Beleza? Eu já peço para vocês também Se inscrevam no canal se não for inscrito ainda Deixa aquele like, beleza? Para poder fortalecer aí o meu trabalho na internet Beleza? Então vamos lá para o vídeo Pessoal, sabe uma coisa que eu sempre falo para minha namorada? Que o ramo que mais tem gente legal nesse mundo, que eu conheço É através do mundo dos videogames, cara Você pode ver essas pessoas que gostam de videogame, meu? A galera é gente boa pra caramba É um pessoal cabeça É um pessoal que se importa com os outros E, cara, não tem outras palavras Mas são pessoas sensacionais Como vocês vão ver no vídeo de hoje Beleza? Vocês sabem que o meu trabalho É fazer as revendas dos videogames Fazer venda, fazer revenda Fazer leilão principalmente Então agora eu estou indo buscar Dois Eu acho que são dois videogames ou mais Tem mais coisa Eu vou estar buscando esses itens Que vai ser um leilão beneficente Beneficiente Eu nunca acerto essa palavra Mas eu acho que é beneficente Beleza? E esse leilão aí Ele vai ajudar Uma mulher que tem Se eu não me engano É um tumor na cabeça A pessoa que vai Estar deixando esses itens Pra mim leiloar Vai estar explicando melhor pra vocês Beleza? Então eu estou indo agora Lá em Guarulhos Buscar esses videogames Esses itens Pra fazer esse leilão aí Aí pessoal As coisas aí Chegando em casa Eu vou mostrar pra vocês aí certinho Pronto pessoal Estou saindo aqui O rapaz ele não quis Aparecer no vídeo Mas eu vou explicar pra vocês aí A situação O que está acontecendo Esse rapaz aí Ele se pontificou Em ajudar Essa pessoa que está com um tumor Na cabeça Porque ele também já teve um tumor Na cabeça E ele foi ajudado Pelo que ele estava me falando lá Uma pessoa pagou a cirurgia pra ele Era a cirurgia de Cara eu acho que era coisa De 160 mil reais Então ele Graças a Deus foi curado Passou por essa cirurgia E ele está fazendo a mesma coisa Ele está ajudando agora Uma outra pessoa Que está passando Pelo que ele já passou Entendeu Então ele tem alguns videogames E decidiu estar fazendo Esse leilão aí Desses videogames Aí ele perguntou pra mim lá Quanto que eu ia cobrar Pra poder fazer Os leilões Porque gente Eu faço os leilões De outras pessoas E eu cobro comissão Disso Entendeu Que é o meu trabalho Só que Assim A gente tem que ajudar Conforme a gente consegue Eu por enquanto Não consigo ajudar De uma maneira financeira Então eu vou fazer Esses leilões E esses leilões Eu não vou cobrar Comissão nenhuma Vou fazer A minha parte Vou ajudar Com as condições Que eu tenho Então gente Esses leilões Eles vão estar Sendo feitos No grupo Top Games Brasil Onde eu sou moderador Lá E eu sempre faço Os meus leilões Lá Tá bom Então caso você tenha Interesse em participar De algum desse leilão Desses leilões Desses itens Que eu vou mostrar A seguir Tá Em casa Quando chegar O link do grupo Está sempre na descrição Sempre em todos os vídeos Tem o link do grupo Na descrição Então é só entrar lá Qualquer coisa Você fala Oi Edu Preciso do Link dos leilões Entre em contato comigo Aí tem Tem aí meu Instagram Tem o grupo do Artes Tem aí o meu Facebook Tá tudo na descrição Beleza Porque eu vou fazer Eu não vou fazer Os leilões Todos De uma vez Eu vou fazer Vire à direita Na rua Centenário Alguns Em uma semana E outros Em outra semana Tá bom O GPS O Aldo O Aldo Beleza Manda tudo certinho Pronto meus amigos Chegando em casa Deixei tudo organizado Aqui na cama Vou mostrar pra vocês Aí com os detalhes Tá bom Aqui ó Começando pelo Wii U Aí tem aqui Alguns panfletinhos Do Wii U Beleza Fonte original Aqui o sensor bar Original O Wii U Destravado Tá Bem bonitão Essa aqui é aquela versão Lá de 32 GB Versão Deluxe Beleza Vai com um HDzinho Aqui ó De 400 GB Tem um jogo Só aqui instalado Que é o Mario Tá Aí já vem aqui O carregador portátil É Aqui faz parte Do carregador Pra você carregar Aqui ó O tablet Do Wii Eu chamo de tablet Isso aqui Que legal Esse aqui Que é o controle dele Aí tem aqui também O cabo HDMI Original Da Nintendo Aqui ó Nintendo Beleza A caixa dele Gente Tá muito top A caixa E a edição Do Mario Kart 8 Olha aí Que bacana Beleza Ó Essa caixa aqui Tá muito bonita Beleza Vamos ver aqui ó Eu acho Que aqui Que é o número De série Deixa eu pôr aqui Número de série Vamos ver aqui Do console Vamos ver se vai bater Vamos lá É o Final 5831.5 5831.5 Bateu ó Então ó Número de série aí Batendo com a caixa Tá Beleza Então aí Tem aqui ainda Os berços né Da caixa do Nintendo Wii U Olha que bacana Tá bem completinho Esse Wii U aqui Esse Wii U aqui Tá top E agora aqui O próximo item É o Xbox 360 De 250 GB Aí ó A edição que já vinha Com Kinect Olha que bacana A caixa Aí a caixa O detalhe Aqui ó Do lado Parte de trás Do lado E a parte de baixo Aí ó A caixa tá da hora Também Os itens estão bem conservados Aí vai com controle original Conservado também Vai com Kinect Olha que bacana Kinectzinho aí A fonte Original Do Xbox 360 O cabo HDMI E aqui tá o bichão Ele tá travado Tá gente Ele tá travado Não é destravado Esse console aqui Ele só vai funcionar O original A não ser que você Destrave ele né Que ele É uma versão Que destrava E aqui ó Tá com HD De 250 GB Beleza Deixa eu fechar aqui Aí foi Tive uma dificuldadezinha ali Pra poder fechar E esse console aqui Ele vem também ó Com vários Panfletos aí ó Várias coisas E ele veio com esse jogo GTA V Inclusive tá até com a nota fiscal aqui ó A pessoa pagou ó Vamos ver quanto que ela pagou Ó Ela pagou aí 199 Né Mas parece que Teve um descontinho aí Que foi pra 183 reais Que beleza hein GTA V Aqui ó Jogo Xbox 360 Grand Theft Auto 5 né Então tá aqui Os dois CDs Tá bom O mapinha Tem os panfletos Tá completinho Kinect Adventure Pra você jogar aí no Kinect Da hora esse jogo Kinect Sports Também outro Legal aí pra jogar de Kinect E esse jogo aqui eu não conheço não Esse jogo aqui eu não conheço Supremacy MMA Não conheci esse jogo Veio dois Não Três Três PS2 né Com defeito Eu vou ver qual que é o defeito dele A princípio parece que eles não estão lendo Tá E veio aqui também ó Um controle branco De Xbox One Esse controle é bem bonito Cara Controle novo aí ó Já vem até com as pilhas já As pilhazinhas originais Que bacana hein E agora Chegamos pro último item aí Da caçada Que é o PS4 Esse aqui É aquele modelinho já É o segundo modelo né Modelo fosco Dos PS4 FET Se não me engano Esse daqui é até brasileiro ó Produzindo É Polo Industrial de Manaus Né Olha aí ó Daqui a pouco a gente vai ver se É Esse console aqui O número de serial dele Tá combinando aí Com a caixa A parte de baixo E a parte de trás aí Do videogame PS4 FET Eu vendia muito disso aqui Quando eu tinha A loja lá na Santa Efigênia Esse aqui O Slim né Vendeu muito Aí ele vem aí Com o fonezinho dele Original né Fonezinho de um real Da Sony Os cabos né Cabo HDMI de força Os panfletinhos aqui O controle Tá E tá tudo funcionando gente Tudo isso aqui ó Já foi testado já na live Que eu fiz E tá tudo funcionando Beleza Aí tem aqui os panfletos né Tem aqui os jogos agora Mortal Kombat XL Vamos ver aqui ó Mortal Kombat XL PS 18 Tá Fórmula 1 2018 The Evil Within Aí GTA 5 Mais um GTA aí ó Original Esse aqui Não veio com Não veio com mapa Tá GTA E Battlefield 5 Deixa eu abrir assim Battlefield 5 aí ó Beleza gente E aqui a caixa Do PS4 Caixão aí Bonita né Outra coisa importante Também de ver Nesse PS4 aqui São os lacrezinhos Aqui ó Então ele Provavelmente Nunca foi aberto Tá selado Aqui ainda Beleza gente Então ó O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês tenham gostado Aí Deixe seu like Pra poder fortalecer Aí essa causa Tá bom Todos esses itens aqui Eles vão estar indo A leilão Lá no grupo Top Games Brasil Então Depois vocês me peçam Aí nos comentários Os links né Pra acessar esses leilões Que eu vou estar Respondendo vocês aí Com os links tá É interessante que vocês Entrem no grupo Primeiro né Porque senão Vocês não vão conseguir Acessar os links Tá bom gente Então é isso aí Vou dar mais uma Passadinha aqui ó Agradeço aí A oportunidade aí E tomara que Isso aqui dê certo Beleza gente Uma causa bastante nobre E como eu falei No começo do vídeo né Esse ramo aí De videogame Cara A gente conhece Pessoas de coração Muito bom né Não só nesse ramo né Mas Esse daqui é o ramo Que eu conheço E eu posso dizer Cara Tem muita gente boa Viu Nesse ramo aqui Então é isso aí gente Um abraço E a gente se vê aí Nos próximos vídeos Nas próximas lives Tá bom Vou fazer uma live aqui também Testando esses itens aqui Pra poder reforçar A ideia do leilão Enquanto a gente testa lá Vou compartilhar os links também Então aguardo vocês aí Nas lives A gente vai testar Vai jogar Certo que eu já testei tudo né Mas a gente testa de novo Lá jogando Pra pessoa ver certinho Beleza Então um forte abraço aí Deixa o like gente Fui Fui Tchau 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 Tchau